Olá pessoal vídeo de revisão para a prova do segundo ano do ensino médio muito bem primeiro assunto de vocês aqui tá voz passiva voz ativa e voz passiva lembra que que é isso tá voz ativa quando tem alguém que faz a coisa né é tem um agente e a voz passiva você vai se concentrar na ação feita tá bom então eu vou ter essa forma com past continuous tá bom para eu identificar a voz passiva com pés contínuos eu preciso lembrar que tem uma fórmula é o was or que a gente chama de verbo to be mais bem que outra palavra mais o pés participou do verbo principal tá na voz ativa tá assim ó sujeito verbo tá e complemento que tá dizendo aqui ó picasso o as voz pente guernica o que que é isso pintor espanhol lá estava pintando guernica aí eu vou fazer o que jogar na voz passiva guernica was being painted at the time tá ou seja a guernica a pintura estava sendo pintada na pintada naquele momento por picasso mas eu não quis colocar o agente aqui o outro mesmo história voz ativa sujeito verbo dois no caso né em português e ilusão verbal rio as given a lecture rio as given a lecture ele estava dando uma palestra ou fazendo uma palestra aí vou fazer o que vou me concentrar na ação a lecture was being given by him ó essa forma aqui que eu was mais o bem mais o verbo no passado participio tá aqui a fórmula tá beleza só que você tem que saber uma coisa os verbos é o mínimo senão se não você não sai do lugar muito bem aí eu posso preparar minha pizza aí eu posso preparar minha pizza eu estava fazendo preparando uma pizza você já sabe a tradução né a pizza was being prepared by me uma pizza estava sendo preparada por mim tá lembra você não vai colocar o pronome e sim o objeto espanhol quando você tem preposição 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 beleza então voz mas o bem mais prepare que eu preparo aqui porque tem o e-day aqui porque ele tá no passado participio they were by into cars they were by into cars eles estavam comprando dois carros ó two cars were being bought by them two cars were being bought by them ou seja dois carros estavam sendo comprados por eles lembrou voz ativa tem alguém que faz a coisa voz passiva concentra-se no que na ação em si tá guernica tava sendo pintada uma palestra tava sendo feita uma pizza estava sendo preparada dois carros estavam sendo comprados quando eu tenho pés contínuos é was ou were mais bem mais pés participou beleza adiante aqui eu já tenho uma questione né tem uma questione aqui vou tirar esse treino aqui ai fica aqui lasai muito bem a questione que eu tenho aqui ó marca a opção que indica a frase abaixo na voz passiva tá vendo voz ativa mesma frase lá ó picasso os pentes em guernica at the time ou seja pablo picasso estava pintando guernica naquele momento essa pintura aqui ó sobre a guerra civil espanhola estuda lá a história que você vai lembrar muito bem vamos começar de baixo pra cima ó had been painted essa aqui a fórmula eu tô no pés contínuos qual que é a fórmula was were mais been mais o que mais pés participou o aspecto não é essa fórmula agora a frase at the time picasso os pentes em guernica essa aqui também não é não tem nada a ver se picasso as bem pentes guernica at the time aqui só mistura tudo ou seja pablo picasso tava sendo pintado guernica não faz sentido letra b aqui guernica was being painted by picasso at the time ou seja a obra guernica estava sendo pintada por picasso naquele momento então eu tenho alternativa b aqui que é a correta tá essa aqui é a nossa alternativa correta agora a letra a guernica was being painted by picasso at the time não isso aqui é o passado simples né eles querem o pés contínuos beleza então essa aqui eu tenho a alternativa b como correta tá próximo aqui que que você tem no próximo aqui eu tenho é ops volta volta aqui eu vou ter o o past perfect past perfect isso past perfect past para fazer a voz passiva é had mais been mais o passado participio do verbo tá então primeira frase aqui she had played football ela tinha jogado futebol they had repaired the car eles haviam consertado o carro they had sold the cars eles haviam eles tinham vendido os carros he had played the piano he had played the piano ele havia ele tinha tocado ele tinha no caso tocado piano agora eu vou concentrar no que na ação e que se dane quem fez tá o foco aqui é a ação então a primeira frase football had been played se eu parar aqui no played tá ótimo futebol havia sido jogado mas para identificar ó by her por ela the car had been repaired o carro havia sido reparado consertado por eles by them tá the cars had been sold os carros haviam sido vendidos by them por eles the piano had been played by him por ele o piano havia sido tocado por ele beleza voz ativa ó ó agente 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 e agente voz passiva a ação a ação a ação a ação a ação tá o restante aqui ó que identifica quem fez é acessório ok então ela tinha jogado futebol futebol tinha sido jogado por ela ah eles tinham consertado os carros os carros haviam sido consertados por eles eles tinham vendido os carros os carros haviam sido vendidos por eles ah ele tinha tocado o piano o piano havia sido tocado por ele beleza o próximo o próximo o próximo 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 isso graças muito bem uma questão né Jane Eyre quem é Jane Eyre tá isso aqui isso então minha questão Charlotte Bronte que essa pessoa aqui da imagem had written Jane Eyre before 1867 faz algum tempo né a Charlotte Bronte tinha escrito Jane Eyre que é um livro antes de 1867 juro pra você faz alguns dias tá bom eu tenho que lembrar da fórmula né que as alternativas aqui elas são muito parecidas né que esse é o charme da coisa eu vou ter aqui por exemplo começar aqui do começo ó Jane Eyre was written já tá errado ó by Charlotte Bronte before 1867 então Jane Eyre foi escrita foi escrita é o que? é o passado simples né então já elimina a Jane Eyre Jane Eyre was not written tá errado porque não tem negativo aqui é a afirmativa aqui do passado tá before 1867 Jane Eyre has been written não é has been porque eu tenho o que? o past perfect Jane Eyre will be written ó will be written já tá errado porque não é futuro então só vai lhe sobrar aí tomara que aí esteja correta Jane Eyre had been written by Charlotte Bronte before 1867 então o livro né a obra de Jane Eyre tinha sido escrita por Charlotte Bronte antes de 1867 o que você vai ter de certo aqui é basicamente a E tá letra E é a sua alternativa correta beleza vamos para a próxima aqui apagar essa tinta aqui muito bem na próxima aqui você tem o que? ó passado simples é tão simples que é was ou é o were mais o passado participe do verbo principal mesma história voz ativa voz passiva ativa tem o agente passiva tem uma ação que é importante e aí o agente vai pro final então she wrote an amazing book ela escreveu um livro incrível um livro incrível foi escrito por ela an amazing book was written by her lembra? é was ou were mais o passado particípio do verbo principal que é isso aqui ó tá? se não estudar os verbos não faz nenhuma frase i helped jim a lot eu ajudei o jim bastante jim was helped a lot aqui eu não quis identificar a frase né eu coloquei aqui separado by me jim foi ajudado por mim foi ajudado muito por mim we bought two tickets né tickets passagens ou bilhetes tá? two tickets were bought by us é duas passagens dois bilhetes foram comprados por nós lembra sempre was ou were mas o passado participa beleza? seguinte uma questão aqui bem interessante né bem peculiar show de bola aí qual a questão? marque a voz passiva para a sentença abaixo né é meio que pegadinha né Laurence Olivier played Hamlet em 1948 ah Laurence Olivier é o cara do cinema né ele ensinou Hamlet em 1948 o estado de israel estava sendo criado nesse ano faz tempo pra caramba então eu tenho que lembrar do que? don't was ou don't were tá? ah vamos começar de baixo pra cima will já está errado aqui ó que não tem futuro tá? aqui está no futuro essa aqui já está errada por excelência né então a outra aqui ó Hamlet is played is é do presente aqui está no passado e com data ó c Hamlet hasn't been está errado também porque não é hasn't been aqui está pedindo simplesmente o passado não o present perfect tá? outra Hamlet could be não tem could aqui could é modal e aqui na sentença nem sequer tem esse trem vai te sobrar a letra A né letra A aí maravilha Hamlet was played by Laurence Olivier in 1948 ou seja a peça Hamlet foi encenada por Laurence Olivier né em 1948 isso aqui no cinema no caso porque Hamlet é um negócio teatro show de bola então letra A você tem a resposta correta tá? a a letra A é a sua correta beleza vamos apagando aqui vamos passando adiante muito bem queimou o fusível queimou o fusível show de bola há uma outra interessante aqui bem interessante isso aqui é uma pintura do Jackson Pollock né abstracionismo show de bola chama-se mural e faz alguns dias que ela foi feita também né tá lá em Iowa lá então é transforma a sentença abaixo a voz passiva é muito fácil né Jackson Pollock pintou este quadro né em 1940 nos anos 40 tá beleza então vamos aqui da A ó ops volta pra lá vamos aqui na A Jackson Pollock has painted já elimina que o has aqui é do present perfect não tem a ver o outro this picture has been painted ó has been painted também não é o nosso caso aqui eles tem o que? passado simples C this painted will be will be painted esse quadro será pintado não não é futuro né aqui this picture was painted by Jackson Pollock in 1940s esse quadro essa tela foi pintada por Jackson Pollock nos anos 40 tá essa aqui é a resposta correta a sua questão D é a correta a a letra E aqui ó won't be não será futuro não é negativo não tem absolutamente nada a ver então a sua aqui resposta correta é simplesmente a letra D tá letra D beleza vamos adiante tem mais alguma coisa aqui de legal pra você fazer né tá se divertindo eu tô sabendo muito bem sorry for that adverb de frequência tá fala a frequência com o que você faz as coisas ó nunca sempre as vezes locução né twice a month duas vezes por mês hardly ever quase nunca então vamos as frases maravilhosas aqui she never arrives on time ela nunca chega no horário she is always late ela está sempre atrasada i sometimes go for a walk on the beach eu as vezes vou caminhar na praia they travel twice a month eles viajam duas vezes ao mês we hardly ever have fun mas quase nunca né nos divertimos mas isso é um fato né show de bola tem que descansar então pra que serve adverb de frequência pra falar frequência com o que você nunca faz com o que você sempre faz com o que você as vezes faz duas vezes ao mês e hardly ever quase nunca tá outro que você vai ter aqui é adverb de tempo né de tempo e de modo tempo é quando acontece e o modo é o modo como acontece aqui ó in two minutes em dois minutos she'll be ready in two minutes ela estará pronta em dois minutos can you call me later please você pode me ligar mais tarde por favor we haven't seen any good movie recently não vimos nenhum filme bom recentemente tá e o modo carefully cuidadosamente com cuidado slowly vagarosamente accidentally acidentalmente acidentalmente então o modo como é feita coisa we need to look at this carefully precisamos olhar pra isso prestar atenção a isso cuidadosamente those cars are moving slowly aqueles carros estão se movendo de modo é vagarosamente ou de maneira é vagarosamente mais bonito né i hurt myself accidentally eu me machuquei acidentalmente beleza adverbio de tempo aqui indica o tempo que é feito e o modo o modo como é feito tá adiante aqui nós temos uma questão interessante né sobre o Miles Davis sobre o jazz né cara sei que você gosta de jazz talvez nem saiba o que é então tem aqui o textinho né o texto não né o excerto o excerto né o jazz surgiu vividamente aqui no século 20 né cativando audiências com seus ritmos dinâmicos é é cadê ritmos dinâmicos e fluxo de improvisação né os músicos habilidosamente tocavam com abandono expressivo né improvisando no caso criando melodias que graciosamente se entrelaçavam com harmonias vibrantes escreve bem a pessoa aqui né over time jazz evolved significantly né a todo o tempo jazz envolveu significantemente influenciando é e se misturando a outros a vários outros gêneros musicais hoje continua a encantar ouvintes é é with its ever changing sound né com seu com seu som em constante mudança e espontaneidade e criatividade beleza eles querem duas coisas aqui ó skillfully e gracefully tá habilidosamente e graciosamente eles querem saber é onde se encaixa esses dois adverbios aqui ó então vamos lá na palavra skillfully né musicians skillfully played with expressive abandon então o skillfully aqui tá relacionado a quem né o skillfully está relacionado aos músicos então os músicos habilidosamente habilidosamente se alguém faz algo de modo hábil né então tem essa habilidade e gracefully eh creates melodies that gracefully interwined né que graciosamente as melodias né de que modo são as melodias aí já dei a resposta né elas graciosamente se entrelaçavam com as harmonias vibrantes né então o modo como os cara cantam é habilidoso o modo como as melodias são expressas é de modo gracioso então eu vou ter que escolher a alternativa correta que é alternativa a né nem vou revisar as outras né então skillfully e gracefully é adverbios de modo beleza show de bola então vamos pra próxima pagando a sujeira aiada aqui né next próxima que eu tenho aqui ah por exemplo john carried the boxes carefully john carregou as caixas cuidadosamente the story the story ended happily a história teve um final feliz ou terminou de modo feliz she sang more loudly than the others ela cantou mais alto que os outros né as sentenças acima possuem adverbios de aqui é a frequência que acontece não tem frequência aqui a intensidade é lugar é modo é tempo então vamos eliminando aqui tá tempo elimina o tempo não é lugar fala de lugar não fala fala de intensidade não fala de frequência não fala do modo né o modo como esse povo faz as coisas ó carregar as caixas com cuidado terminar de modo feliz e cantar mais alto do que os outros tá então você vai acertar e você acertou já né quando você escolher a opção D que é a correta muito bem show de bola pra próxima tem próxima até a próxima aqui né você ficar brincando aqui no meio do girassol né na plantação de girassol você tem que estudar né então estude pra dar tudo certo né muito bem olha que legal aí você dá uma estudada aqui dá uma lida uma assistida né e uma escutada que vai ser nota 10